Olá a todos, eu sou a Elaine e hoje eu vou partilhar uma receita de um bolo delicioso. É um bolo de figos com frutos secos. Sim, é época de figos. O figos é uma fruta que faz muito bem para colesterol, para diabetes, imensas coisas. E eu não gosto muito. Não gosto muito de comer o figo assim, ao natural. E também eu vi receitas de figos com compotas e aquilo é muito açúcar. Então eu descobri uma receita que fica assim muito, muito boa. E hoje eu vou partilhar aqui. Então vamos aos ingredientes. Os ingredientes são 100 gramas de manteiga, 100 ml de leite, 120 gramas de açúcar, 2 ovos, 150 gramas de farinha de trigo, figos que bastem, estão lavados e cortados. Aqui deu aproximadamente 500 gramas. E 150 gramas de frutos secos. E uma colherzinha de fermento em pó. Então, primeiro vamos pegar os frutos secos e colocar aqui no triturador, ou liquidificador, ou o que tiver. E vamos triturar junto com a farinha. Por que junto com a farinha? Porque senão pode virar uma pasta. E nós não queremos isso. Queremos uma farinha de frutos secos. Bom, então depois de algumas mexidelas para lá e para cá, temos aqui essa massa assim. Olha essa farinha. Cheira tão bom, cheira a frutos secos. Aí os frutos são castanha, nozes, amêndoas. Então agora eu vou juntar aqui uma colherzinha de fermento. Vou dar mais uma mexidela e depois vou reservar. Depois, numa outra vasilha, eu vou pôr a manteiga, o açúcar e vou mexer bem. Eu prefiro mexer com a mão, mas também pode mexer com a batedeira ou com qualquer outra coisa que prefira. Bom, depois de algumas mexidelas, já está aqui mais integrada a manteiga com açúcar. Agora eu vou juntar as gemas e mexer mais um bocado. Depois já tem aqui isso tudo mexido, não é? A gema do ovo, a manteiga e o açúcar. Agora eu vou misturar aquela massa farinha, que estava ali reservada. Vou misturar um pouquinho de leite. Vou pôr nos poucos e vou mexendo. E assim, eu prefiro fazer com a mão, mas pode fazer com a batedeira. Ou com a varinha mágica. Agora, eu prefiro ir mexendo assim com a mão, vou misturando tudo, aos poucos, até que fique uma massa assim bastante homogênea. Pronto. Então, agora isso já está assim, bastante homogêneo. Agora eu vou juntar as faras em neve. Esse aqui é um bocado. Esse assim. E aqui uma colherzinha. Misturo as faras em neve ou em castelo, como diz aqui em Portugal. Vou misturar assim bem devagarzinho e com cuidado, que é para elas não se desmancharem. Aqui esse restinho. Aqui. E ficar um bolo bem fofinho. E vou mexer até que fique bem homogêneo. Bom, então depois de mexer, tem aqui assim já tudo homogêneo. Então, agora eu vou pegar uma forma untada com manteiga e farinha. E vou pôr essa mistura aqui. Acho que a minha forma tem aproximadamente 20 centímetros assim de diâmetro. Mas é da forma que eu quiser. Então, eu ponho essa aqui assim. E depois... Vamos colocar os ficos. Isso aqui é uma massa bem... Agora, mexer aqui, espalhar. Uma massa assim bem encorpada. Agora, espalhar aqui. Agora, vamos para a parte dos ficos. Os ficos, eu cortei cada um... Eram pequeninos, por isso eu cortei assim em meia lua. Um fico em quatro. Agora, eu vou dispor aqui na forma. Vou começar a pôr assim. Pronto. Agora, então, que já distribuí aqui. Olha como ficou bonito. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho dos frutos secos aqui picados assim. Para dar aquele ar crocante assim por cima. Põe assim um bocadinho. E pronto. Agora, eu vou levar ao forno a 180 graus por 30 minutos aproximadamente. Mas esse é o meu forno, porque o meu forno é muito especial. Ele assa muito rápido. Vai depender do forno de cada um. Aqui está. Depois de 40 minutinhos no forno, está aqui essa maravilha. Vamos experimentar. Está quente. Mas está tão bom. Fica assim. A parte do fico fica assim molinha. Parece assim um rocheio. Está muito bom. Servidos? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E até o próximo. Eu não falo só de comida. Falo de investimentos. Falo de muitas coisas interessantes. Tchau.